Estamos de volta trazendo agora uma informação urgente e muito triste que acaba de chegar no qual infelizmente vem sendo confirmado em vários veículos da imprensa por todo o nosso país que confirma gente que infelizmente um acidente de avião acabou acontecendo mais uma vez aqui no Brasil no dia de hoje essa aeronave infelizmente veio a cair ali próximo pessoal de um aeroporto nós temos aqui também informações que dão conta que até o presente momento mais de 10 pessoas, 10 passageiros já estão entre as vítimas fatais infelizmente já tiveram suas perdas confirmadas vale dizer gente que agora surgiu aí uma testemunha que presenciou que viu a queda dessa aeronave relatando né como tudo teria acontecido já que ele viu o exato momento em que essa aeronave acabou caindo a identificação das vítimas está em andamento e já vem sendo divulgada algumas fotos de alguma dessas pessoas que infelizmente perderam suas vidas a gente já vê inclusive aí algumas imagens muito tristes que chegam do local inclusive o local gente seria de difícil acesso uma região densa de mata a agência nacional de aviação civil ANAC também forneceu informações iniciais sobre o ocorrido e o estado da aeronave lançando luz né sobre a atual situação e a gente vai trazer aqui mais detalhes dessa notícia que transforma né gente o domingo de hoje num domingo de luto num domingo de muita tristeza inclusive pessoal chegou informações né que a aeronave estava tudo legalizada estava tudo certinho porém agora um familiar de uma das vítimas se manifestou pessoal e trouxe aí importantes informações que até então não haviam sido reveladas a gente inclusive já presta né já deixa os nossos sentimentos a todos os familiares que estão chorando no dia de hoje pela perda de seus entes queridos antes de mais detalhes também peço se você for novo por aqui que se inscreva em nosso canal ativando também né o sininho das notificações para receber sempre em primeira mão os novos vídeos e nos dê aquela força deixando o seu like que ajuda bastante o nosso trabalho e vamos à notícia pois bem pessoal infelizmente tragédia que abala né o dia de hoje notícia que vem repercutindo nessas últimas horas últimos minutos ganhando né as manchetes em principais portais e veículos de imprensa por todo o nosso Brasil e claro né já vem causando também uma onda de comoção vale ressaltar pessoal que de acordo com informações que vem sendo divulgadas o piloto inclusive o copiloto seriam muito experientes e devidamente treinados e tinham né essa missão de levar seus passageiros em segurança ao local que já estava definido porém pessoal infelizmente né esse destino tão cruel não permitiu isso de acordo com informações divulgadas a aeronave caiu no local que dificultou a chegada das equipes de resgate como explicou a capitã do corpo de bombeiros francisco fragoso que disse o seguinte abre aspas como não há possibilidade de alcançar por viatura o controle do incêndio fica um pouco mais delicado em relação de utilizar apenas extintores informou a capitã no momento né gente que estavam ali tentando apagar o fogo os bombeiros batalharam por cerca gente de quatro horas para se encontrar as chamas no entanto pessoal nada puderam fazer para salvar ali os passageiros que estavam ali dentro do avião viaturas do instituto médico legal IML também precisaram ser acionadas para retirar os corpos dos tripulantes mortos em entrevista pessoal ao portal de notícias continete o morador da região acabou contando detalhes que antecederam e culminaram né nesse terrível acidente o senhor Antônio revelou pessoal que o avião passou por cima de uma residência em uma área rural próximo ali do aeroporto vindo a cair logo em seguida olha só o que ele disse abre aspas o avião passou na beirada da casa desviou e saiu quebrando as árvores quando ele caiu já caiu em cima da árvore e explodiu aí todos fomos para lá disse o senhor Antônio que conta né que ao chegar ao local o fogo já tinha tomado conta da aeronave e que então possivelmente não havia mais sobreviventes vale dizer gente que então o avião explodiu justamente logo ao tocar o solo fazendo com que as vítimas infelizmente morressem carbonizadas é importante ressaltar que inclusive a agência nacional de aviação civil a NAC assegurou que a aeronave estava em situação regular porém gente vale dizer que uma outra pessoa de acordo com informações publicadas pelo portal g1 que seria inclusive um dos familiares de uma das vítimas afirma pessoal que essa aeronave já havia sim apresentado problemas dias antes a informação foi repassada pela tia de um dos passageiros de acordo com a senhora marilene tia de uma das vítimas raimundo donato de apenas 32 anos que era dentista disse a ela né pessoal que chegaria na casa dela nessa última terça-feira porém a aeronave teria apresentado problemas e a viagem teve que ser adiada na quarta ele informou que o avião havia sido reparado e embarcou abre aspas o avião que ele vinha na terça-feira estava com problema e ele não veio à noite ligaram para ele perguntando se ele queria vir na quarta e ele veio porque disseram que estava perfeito como hoje era domingo ele tinha que estar lá às seis horas e disseram que o avião estava bom e ele foi o avião já havia apresentado problemas em semanas anteriores relatou né a tia de um dos passageiros que morreu esse terrível acidente pessoal aconteceu próximo à pista do aeroporto internacional de rio branco no estado do acre na manhã de hoje o governo do acre confirmou que infelizmente ninguém que estava na aeronave conseguiu sobreviver e expressou solidariedade aos familiares reforçando o compromisso de manter uma estrutura de segurança e saúde no local partes do passageiro pessoal estavam viajando para receber tratamento médico esse avião modelo caravan tinha capacidade para até 14 pessoas algumas fotos das pessoas que perderam suas vidas vem sendo divulgadas pelo portal de notícias g1 cláudio atlo era piloto cleiton lima co-piloto clara maria monteiro criança de um ano e sete meses e ana paula melo sua mãe além deles josé marcos edinéia de lima jamilo maciel antônio cleudo raimundo nonato além de alexander bezerra francisco e antônia infelizmente também perderam suas vidas no total pessoal infelizmente 12 pessoas que estava nesse avião de pequeno porte perderam a vida nossos sentimentos aos familiares e amigos pedindo o o